Deitei um Deitei dois que é isso só na cara Highlight do Sombrio TV tá Salve salve galerinha como é que vocês estão Espero que vocês estejam bem Trope no vídeo de hoje ó Tô aqui com o Collier cara Eu usei ele aqui no canal apenas uma vez Vamos testar ele aqui de novo Vamos ver como é que vai sair O iPhone 8 Plus com Collier Pra quem não sabe o 8 Plus esquenta muito Eu até trouxe um vídeo ontem né Falando que tava muito quente o 8 Plus Vamos ver se esse camaradinho aqui Vai poder ajudar a gente tá ligado E vou também estar utilizando aqui ó Quatro luvinhas de dedo Quatro luvinhas de dedo tem tempo que vocês não vê Eu jogando de luvinha nos vídeos né Hoje vocês vão ver beleza Eu vou colocar o Collier aqui Tropinha e já já eu volto com vocês beleza ó Lembrando que o iPhone 8 Plus Tudo no Ultra aqui ó tudo no máximo Com tudo que vocês tem direito tá vendo Tudo que vocês tem direito tudo no máximo Tudo no Ultra E é isso rapaziada Vamos ver se vai travar Se vai dar lag tá ligado Vamos ver se o Collier realmente presta mesmo Tá ligado Esse daqui cara Já confesso pra vocês que não é O que eu esperava que viesse tá ligado Esse daqui não é daqueles que deixa congelado Mas ele tem um ventiladorzinho aqui ó Que pode ajudar gente tá ligado Não vai ajudar muito Mas vai quebrar um galho tá ligado Depois eu vou comprar outro Collier E vou trazer um vídeo de novo pra vocês Mostrando um Collier novo tá ligado E é isso vem comigo deixa o likezão aí Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho E bora pra gameplay mano Bom Tropinha já tamo aqui com o Collier cara Olha só como é que ficou no celular ó Se liga só Olha só como é que ficou Fica bem maneirinho Tropinha Só que esse Collier aqui cara Que eu comprei na Shopee Eles me enganaram tá ligado Na capa fala que ele congele tudo Sabe quando deixa o celular geladão mesmo Falava que deixava geladão E também falava que acendia a luzinha Tá ligado Cadê a luzinha disso Olha só Mas tipo assim Ele serve tá ligado Ele quebra galho Como eu disse pra vocês Ele quebra o galho ó Ele solta bastante ventinho cara Literalmente É um ventilador pro celular cara Olha só É um ventilador pro celular Vai quebrar o nosso galho sim Tá ligado Rapaziada Antes de tudo Eu quero saber se você Já pegou o seu café Pra me assistir ó Eu tô aqui com o meu cafezinho Aqui do meu lado ó Já pegou o teu café Se não daqui a pouco A mãe vem aqui em casa aqui Bate na minha porta Falando que o filho dela Tá assistindo vídeo No Youtube Canal do Sombrio TV E não tomou café ainda Tá ligado Aí sua mãe vai me dar um espor Então pega o seu cafezinho aí Pausa o vídeo Pega o café Pega a bolacha E vem comigo Bom galerinha Bora que bora mano Botei aqui um CS Pra gente fazer um teste aqui No 8 Plus Tá ligado Ah rapaziada Sabe o que eu tava pensando Eu tava pensando Em trazer vídeo Pegando o mestre No iPhone 8 Plus Pela primeira vez Mestre, Elite Sabe tropa Nunca joguei pra pegar Mestre aqui no 8 Plus Entregado Nem pegar Elite Tanto porque eu erro Muito rude aqui Mas eu tô melhorando Rapaziada Eu tô melhorando Vou ver se a minha irmã Me empresta todo dia Aqui pra mim gravar vídeo Com o telefone dela Se ela me emprestar Todo dia já era Tropa Aí Calma aí moço Calma moço Moço pei tudo Tropa Ave Maria doido Vou dar um lado aqui E eu ainda tô usando A internet errada Tá Eu não tô com a internet 5G Do celular Olha só Pra mim o cara Tá todo bugado Tropa Calma aí Deixa eu botar A internet certa Ave Maria doido Deixa eu botar Aqui o Wi-Fi Certo aqui Tava na internet Errada Tropinha Rapaziada Vocês não sabem Mano Quando eu botei Pra gravar o vídeo Aqui Eu queimei a língua Cara O café tá quente Pra caramba Cafézinho Que eu mostrei Pra vocês aí Tá pelando o menino Tomara que meu parceiro Ganhou lá Bora ver Bora ver Ganhamos Ah deve ter ganhado Tava 3 contra 1 Ah ganhamos sim Ué Só dá pra me comprar Pistolinha de novo Ué Vou jogar de Ah não Aqui ó O jogo já comprou 1 AN pra mim Aí sim Coisa boa Só bora Tropinha Mano Tem muito tempo Que eu já não jogo De luvinha de dedo Cara É muito bom Tá Mas deixa eu falar Aqui pra vocês Que o 8 Plus Não precisa usar Luvinha de dedo Não precisa Já é um telefone Que tem a sense Muito leve Porém Eu estou utilizando Aqui mano Caraca Os caras já ruxou Misericórdia Calma aí Não é rude Agora não Sobri Não é rude Agora não Pelo amor de Deus Vem cá Vem cá Encosta aqui Boa garoto Corre daí Corre daí Que senão eles vão matar nós Corre Não vai correr não Ele vai ficar lá O homem é doido Deitei um Deitei dois Que é isso Só na cara Highlight do Sombri TV Tá Só na cara aqui Tropinha Sai daí Se eu fui da perto Bota a carinha aí Que eu sei que você está aí Toma Já tomou Toma Meu amigo O que eu fiz aqui Rapaziada Eu matei o estreito Vou até tomar uma golinha de café Depois dessa daqui Vou até tomar uma golinha de café Aqui Depois dessa daqui O que eu fiz Ave maralha Tropinha Se você chegou até esse momento do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal O iPhone 8 Plus Não está tão quente O collar Está ajudando muito Claro que se fosse Outro collar Que deixa congeladinho Seria bem melhor Mas esse daqui Está quebrando um galho Como eu disse para vocês Eu vou começar a usar Coller direto Porque tipo assim O telefone não está quente Vai tomando Mano Eu estou com a sense Não tem como O cara ficar sem sense Aqui no iPhone 8 Plus Não Tropinha Não tem como O cara ficar sem sense O cara pode não botar sense Nenhuma Que ele vai estar com a sense Do mesmo jeito Ainda mais que eu estou usando A luvinha de dedo aqui Ah tropa Para quem quiser comprar A luvinha de dedo Vou deixar o link Na descrição do vídeo E no comentário fixado Beleza mano É baratinha a luvinha Caso vocês quiserem comprar Vou deixar o link aí Para vocês poderem comprar Vou estourar o gelo dele Corre não Filho da pia Agora tu corre né Olha lá Tem um lá Lá em cima lá Meu Deus Tomei 150 Deixa eu dar Rilada aqui né Tropa Essa daqui eu acho Que eu vou de Essa daqui eu acho Que eu vou de americana Eu não sei que eu faça Highlight igual Naquela hora lá Eu acredito em mim Tá Não Não é rude não Calma moço Ai calma moço Estou me ruxando Trampia Ah não dá mano Me ruxou todo mundo Tá bom 2x0 aí ó Eles vão fazer um roundzinho agora Tropinha Mano Nós vamos jogar Tropa 2CS Beleza mano Para a gente ver Quanto por cento Que vai descarregar o celular Eu esqueci de A mostrar a vocês Mas o iPhone 8 Plus Quando eu comecei Estava 99% Beleza 99% Aí nós vamos ver Para quanto que ele foi Tá ligado Para quanto que Vai ter descarregado o 8 Plus Tropinha De boa Vou pegar aqui uma tiradeira Aqui Ah galera Lembrando que hoje tem live Beleza 2 horas da tarde tem live Não perde não Livezinha 2 horas da tarde Domingou Jogando com sombria aí Para nós fazer a boa Fazer uns pontinhos lá Cair para o ruxadão Jogar sala Beleza mano Assim que a temporada Reiniciar Tropinha Eu vou pegar mestre Jogando no 8 Plus Beleza Vou trazer um videozão aqui Vai ser um video grande Vou trazer os melhores momentos Pegando mestre no 8 Plus Tá ligado E é isso Tropinha Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe mano Olha o meu parceiro Como é que vai de bocão A lenda Agora eu vou Porque Se não acertaram ele Não vão me acertar né Tropinha Agora eu tinha segurança Para ir Porque Se não mataram ele Então não iam me matar também não Cara O ruim aqui É que eu erro muito rude Nesse celular cara Assim que eu Acostumar nele Já era tá Ó Eles estão em cima da casa Ave maralho Tropa Mano Tá todo mundo em cima de casa Tropinha Tá o squad dos caras Em cima da casa ó E que joga granada fácil Vamos lá Ah Não acredito Mano Olha só Tropa Olha só Eu vou ferrar com eles agora Agora eles conseguiram Me estressar tá Conseguiram me estressar Calma aí Não vai ficar assim não Olha só Todo mundo dentro da casa mano O outro com duas é da Bremer Ah você é bom de sniper Apesar que eu tô no 8 plus aqui né Eu erro bastante rude Mas Eu acho que eu vou pegar uma sniper aqui Tropa Eu confio no meu time Vou dar suporte pra ele Estrela Meu amigo O cara tá com Duas snipes lá em cima da casa lá A mulher no telhado A criança na sala A irmã dele tava na cozinha Tropinha Meu amigo A família Tinha uma família dentro da casa lá Tomando café Que nem eu aqui Mas só que eles são rapaz alegre Ó A sorte deles é que eu tô errando ruge nesse celular aqui Mas mesmo assim Vou tentar acertar a boca dele Já dado Toma 150 aí Vai tomando Hum Então você quer se esconder né Que a cara conseguiu sair Tropinha dali Ah não morre não Caraca tropa Dei 250 no cara mano Meu amigo Mas esse timezinho aqui meu tá cansado hein tropa Eu só vou ganhar se eu matar os 4 de novo mano Se eu matar os 4 de novo eu ganho Meu amigo timezinho tá cansado tá Vou pegar aqui uma arma de rush Pegar aqui uma arma de rush E AWM tá ligado Bora que bora rapaziada Bora que bora mano Bora rapaziada Vamos jogar perder a sense Vou passar a sense pra vocês Só bora mano Bora que bora Vou subir aqui em cima da telha Que aquele cara que tá de sniper Com certeza ele vai tá em cima da telha Tá ligado Não sei se meu parceiro ali pegou Foi Não foi trogo não Pensei que ele tinha pegado o trogo Uma lenda Ó meu parceiro Você não vai ficar de grossa aqui em cima da telha não Vai arruxar nos caras Meu amigo eu tô levantando sozinho aqui Que isso tropa Vai ficar vocês tudo aqui mesmo Olha só a lenda mano Tropa não vai dar certo aqui não Se eu fico ali Se eu fico ali eu ia ser burro Tá ligado Porque Eles vão ficar ferrados ali mano Cuidado aí lenda Cuidado aí que tem cara aí na frente Olha lá Toma na cara Nu Peguei Caraca tropa Que bala cagada Confesso mano Não foi a intenção De dar aquele tiro Caraca olha onde que tem um cara em cima da casa Mano Esse squad aqui quer ganhar de verdade mano Eles até merecem ganhar Porque os cara tá Tá jogando igual um nerd do caramba Tropinha Meu amigo Acertei ele lenda Mano Será que esse cara aqui consegue ganhar mano Não duvido nada não Que tem Tem uns cara que é meio doido Olha o cara aí O cara aí Meu Deus Bom rapaziada Esse CS aqui não deu Obrigado Mas vocês viram né Que que eu fiz ó Fui o MVP do CS Mano Só dei bala na cara lá tá Só dei Só dei bala na cara mano Vamos ver se agora eu consigo cair com um squadzinho melhorzinho Meu amigo Porque aquele squad ali foi cansado hein Aquele outro squad lá que eu caí Tava cansadinho Esses cara aqui parece que é melhorzinho Esses cara aqui parece que é bom Bora ver Bora ver se esses cara aqui são Gente fina Tá ligado Tropinha Vamos ver aqui ó Quantos por cento vai descarregar o CS depois Tá ligado Já tamo aqui no segundo CS já Cadê você meu filho Bota a carinha aí Meu amigo Os cara tá tudo lá na frente lá Bora pegar eles Bora pegar eles Bora dar 4 a 0 neles aqui ó Toma Vai caindo aí Vai beijando o chão Isso garoto Eu gosto de ver assim No chão Assim que eu gosto de ver Isso Vai caindo aí também você Vai Vai caindo filho da peste Meu amigo Cara se eu não errasse o HUD nesse celular Tropinha Eu ia jogar muito tá Se eu não errasse o HUD nele aqui ó É porque ele é pequeno pra mim Entregado Mas Eu vou acostumar nele Como eu disse pra vocês Brevo eu vou ver se eu compro um 8 plus Pra mim poder Pra quem não sabe Esse 8 plus aqui é da minha irmã Tá ligado Pra quem não sabe Pra quem tá vendo meu canal aí pela primeira vez Seja bem vindo Beleza Leandro Seja bem vindo Tem live hoje 2 horas Cadê o cara Toma Vai de americana Filho da peste Quer fazer highlight ele Quer fazer highlight Pra postar no youtube Essa lenda Rapaziada Bora que bora mano Tamo com 12 minutinhos de vídeo só Deixa eu pegar aqui uma arma aqui Deixa eu ver que arma que eu pego Vou pegar uma ALG Nada a ver a arma que eu peguei né Pra jogar CS Mas é isso aí Bora que bora Deixa eu tomar meu cafezinho aqui Tropinha Pra dar energia Pra dar energia Tá sentindo energia? Então bora Deixa eu pegar aqui meu cafezinho ó Tô tomando aqui Enquanto eu gravo o vídeo Eu vou tomando aqui E vocês vão tomando aí também Tropinha Lá ele Lá ele mil vezes Que parada é essa Sobrio Eu vou tomando Enquanto você vai tomando também Lá ele mano Sai fora disso Rapaziada Esse negócio ficou estranho né Eu vou tomando Enquanto vocês vão tomando Ficou muito estranho Tem outro cara indo pra ir Tropinha Toma na cara Toma na cara Que eu tenho a sense Isso Ih mano Esses caras aqui é melhor Rapaziada Esse squad aqui mano Se eu tivesse com esse squad aqui Naquela hora lá Nós ia dar 4x0 tá É que lá praticamente Só eu tava jogando mano Só que eu não conseguia Finalizar os caras Tá ligado? Vocês viram aquela bala De AWM que eu dei? No maluquinho? Vai virar intro de vídeo Aquele lá Vai virar intro de vídeo mano Meu amigo Se você tá assistindo Até agora aqui ó Você viu que ele virou Intro de vídeo Tá ligado? Meu amigo Aquele lá Vai virar capa de revista mano Ele pulou Tá ligado Tropinha? Ele pulou de uma casa pra outra Tipo assim Ele tava aqui Ele veio pra cá Assim ó Pulou Pum Na hora que ele pulou Eu acertei uma bala Na cara dele Mano Aquela bala Foi estranha mano Aquela bala Foi sinistra Falar que nem é o gato Essa bala Foi estranha Essa bala Foi muito estranha mano Mano Esses caras que jogam Tá? Os homens Os caras são bonzinhos Ó Um matou cinco Ah não Só eu e o outro Que tá matando Só eu Pra mim Os caras Tavam fazendo kill Também Tropinha Mas não Só eu e o outro Carinha que tá fazendo kill Meu amigo Vamos matar Tropinha Vamos matar Que vocês tão As lendas Vamos fazer kill Ó Eu vou por aqui Eu vou por lá De cá mano Com certeza vai vir Cara por aqui Ó o cara tá parado Rapaz Ele é que tá parado Aqui na base Aqui ó Meu parceiro Você vai morrer E aí Tomara que esses caras Não fiquem nerdando Lá em cima de casa Né Tropinha Senão vai ser feio mano Tem um cara aqui na frente Tchau Obrigado Pelo menos esses caras Aqui não ficam em cima de casa Tá ligado Tropinha Não Não Morre não Tropa Hum Tu tá em cima da casa Tu vai ter que pular daí Rapaz Tá pensando que você vai ficar aí Até quando Tu vai ter que sair daí Eu espero Que eu sou ruim Eu espero Eu não tô com press Eu tô calmo Toma na cara Fica mirando aí Que você vai ver a merda Cadê o outro cara Só falta um Tropinha Deitei aquele lá Não é Você tá aí Seu corno velho O cara entregou pro gás O cara tava com medo Tropa Ele morreu pro gás Meu amigo O que esse cara fez O homem é louco O homem é louco O cara é muito doido Caraca O que esse cara fez Tropa Agora eu vou pegar Uma WM aqui Vou ter que acertar Uma bala nele Só pelo medo dele Eu vou ter que acertar Uma bala na cara dele Tropinha Tropa Zé da manguinha E é isso Tropinha Bora que bora Mano Tô sendo MVP até agora Tem lá um rapaz Alegui lá Ah não É porque eu quero acertar A cara Tropinha E eu tô errando Rude Tô dando a vida aqui Pra conseguir acertar A cara dele Tá ligado Mas bota só A cabecinha Só Meu amigo Ah não Não foi na cara Foi 150 Pô eu queria acertar A cara dele Tropa Eu não queria acertar 150 Tá ligado Ah eu quero Eu quero a cara Caraca Passou do lado Da orelha mano Calma moço Calma que você Não estuda aí Também não Vai calmando aí Que você também Não é Nessas coisas Também não Calma Pega leve Tá Faz um gelo Boa 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 Isso Mano Eu tô errando Muito rude Aqui Cara Mas não pode Perder esse round Tem dois aqui Na frente Aqui ó Pegar a grosa Aqui Que eu não soube Toma Toma Que isso É só capa Mano Mano Deixa o likezão aí Mano Essa partida aqui mereceu o like de vocês Mano Sinceramente Claro que já merecia antes Pelo que eu joguei antes Meu amigo O que que eu fiz aqui Não tá escrito Mano Não tá escrito o que que eu fiz aqui Tropinha Caraca mano Amassei os caras tudo Rapaziada ó Sete kill Sete killzinha aqui ó Brincando Vamos ver pra quanto por cento o celular descarregou Duas partidas totalmente completas de CS Tá ligado Vamos ver aqui ó Tava no ultra Com tudo no máximo Tropa ó No ultra Com tudo que vocês tem direito Ó Vamos ver aqui quanto por cento descarregou Cara Com o collar mano Não tá quente Tropinha Tipo assim Tá só um pouquinho quente aqui ó Nessa região aqui Tá ligado Eu não sei por que Mas sempre quando esquenta Começa a esquentar Nessa região aqui Não sei se alguma coisa fica aqui Tá ligado Não sei mano Sei que sempre quando começa a esquentar É nessa região aqui ó Perto da câmera Tá ligado Mano Mas não tá tão quente igual ontem Tá ligado Claro que aqui na minha cidade também Ontem fez muito calor Hoje já não tá tanto calor assim Ó Tava 99 Foi pra 85 em duas partidas Vamos somar aqui Quanto por cento ele perdeu Tá ligado Ó Tava Cadê a calculadora Que nós é mensão né Tropinha Nós não sabemos fazer conta direito Então nós vamos pra calculadora ó 99 Menos 85 Que é a porcentagem dele agora 14% Em duas partidas de CS Cara O Collar fez uma diferença Gritante aqui mano O Collar fez uma diferença sinistra Mano Olha só Tava 99% Menos 84% Que tá agora né Tchau assim Tava 85 Mas vou botar 84 15% Duas partidinhas de CS Tá ligado Dá pra você jogar aí ó CS pra caramba No iPhone 8 Plus Usando Collar Tá ligado E tipo assim Como eu disse pra vocês Esse Collar aqui Não é o Collar bom não tá Não é aquele Collar Que deixa o celular geladão Imagina se você comprar O Collar certo Tá ligado Eu vou ver se eu consigo Comprar o Collar certo E vou trazer um vídeo É Falando pra vocês Tá ligado Que eu comprei o Collar certo E vou deixar o link do Collar Na descrição Quando eu comprar o outro Tá ligado No vídeo de hoje Só o que vai tá na descrição E no comentário fixado Vai ser só as luvinhas de dedo Cara Eu amei essas luvinhas aqui A galera fala que elas são ruins Eu não achei ruim Tá ligado Achei elas boas Simples É baratinha Tá ligado Dessas aqui ó É 24 luvinhas dessa daqui 24 por 20 reais Sai a menos de 1 real cada uma Tá ligado Então Bem baratinho Chega com o máximo Uma semana na tua casa Dependendo da onde você mora É na Shopee Beleza Eu vou deixar o link aí Nos comentários fixados Pra vocês E na descrição Tropo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Deixa muito like Deixa muito likezão aí Beleza E comenta aí se você Tomou o seu café Que eu falei Comenta aí Sombrio Assistiu o seu vídeo Tomando café Comenta aí Só você que assistiu Tomando café Só você que é viciado Em café igual eu Comenta aí Nesse vídeo Beleza É isso Tamo junto É nóis Hoje tem live 2 horas da tarde Beleza De 2 às 7 Porque eu vou na igreja E é isso Tropo Tamo junto Um ótimo domingo Pra todos vocês Que Deus abençoe a família De vocês Do seu pai A sua mãe Do seu avô Do seu gato Do seu cachorro Do seu periquito Do seu peixinho de aquário E é isso Tamo junto É nóis E fui Tchau